Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês esse Fusca 1978, que veio apenas pra fazer a transformação em conversível e uma tapeçaria nova. O carro já era bonitão de pintura e nós fizemos uma revitalização, colocamos alguns acessórios e não foi preciso fazer uma restauração completa. Eu vou mostrar pra vocês, olha só como que ele chegou, o cliente já tinha esse carro e nós fizemos toda a transformação, ele já estava mais no padrão original, porém ele já tinha cansado um pouco de usar esse carro no padrão original e ele quis agora dar um up no carro pra deixar ele mais gostoso, pra poder passear, confortável e curtir aí o conversível. Eu vou mostrar pra vocês o resultado disso, então vem comigo! Fala galera, e hoje eu vou mostrar pra vocês o Fusca 1978, que nós fizemos a transformação e a tapeçaria completa, olha só, ele é conversível no modelo convencional e ficou nessa combinação de cores em branco, olha que lindo, branco com marrom, os acessórios externos todo cromados, olha só, estribo, frisos, todos cromados, show de bola, show de bola, as rodas, motor 1300, nós não fizemos nada, esse carro não foi restaurado, ele foi feito a transformação inconversível e uma tapeçaria nova, então a pintura foi feita o retoque do friso pra cima e uma tapeçaria nova, esse carro já era bem legal, olha só, Na parte interna temos as laterais com todos os gominhos, os detalhes cromados, preto, marrom, o carpete também com a mesma nuança de cores, os bancos são bancos super confortáveis, já mais modernos, pro cliente andar mesmo, curtir, aproveitar com cintos retráteis, olha só, Temos também os vidros basculantes traseiros, olha, é só virar a manivelinha que ele já sobe, ele já desce, fica muito bacana, temos também o painel todo revestido com esse som retrô, olha que bacana, som com bluetooth, muito bacana, com o volante, Então os detalhes ficaram todos em pretos e cromo, com detalhe marrom, porta luvas revestido também, olha que show, o console também central pra guardar celular, carteira, com a curva, os detalhes, olha só os vidros dos bancos, combinando com a cor do carro, muito bacana, e é isso aí, E eu vou mostrar pra vocês também, toda a capota, como que ficou, vou abaixar aqui a tampa, olha o porta malas revestido, com a capa, o step, chave de rodas, muito bacana, E vamos levantar a capota, tô aqui com o Rafa, beleza Rafa? Pode subir a capota, primeiro você solta esse envelope de cobertura, olha que legal, o envelope tem esses acabamentos também da cor do carro, É só puxar o envelope pra frente, ele ajuda a não vibrar a capota com o vento, ajuda a proteger também, mas tem muita gente que gosta de andar com o carro assim, com a capotinha sem o envelope também, Olha lá, puxou pra trás, trava, é bem prático e a capota já vem subindo, ela fica com um pouco de dobras no começo, mas já já ela fica esticadinha, Ela já vai ficando toda retinha, bonita, olha lá, tem duas travas, com a trava de segurança, trava frente, e põe a trava de segurança, os botões, e olha que show que fica, Olha lá, você pode subir os vidros também, olha lá, o vidro traseiro também, ele encaixa certinho, na parte do carro, e ele fica super vedado, vou mostrar o outro lado também, Pode ir do outro lado também, Rafa, se quiser utilizar também o carro sem, com o vidro baixado, você pode, também não tem coluna nenhuma interferindo, E olha lá, o vidro basculante vai entrando dentro da capota, pra ficar bem vedado, pode utilizar na chuva, o carro fica show, Obrigado Rafa, olha só que lindão que fica com a capota também, ele tem a capota preta, pra combinar com toda a parte externa do carro, Pode ver, combina com os pneus, os estribos, a capota pretinha, e quando abaixa tem um envelope da cor do interior, Olha só que lindão, Ficou com o carro bem clean, bem bonito, e por dentro nós temos todo o teto, o legal é que se você quiser utilizar também, com os vidros abaixados, olha só que bacana que fica, não tem coluna nenhuma atrapalhando, fica muito legal, E do outro lado nós temos com os vidros pra mostrar, olha lá com os vidros, bem vedadinho, aqui é a calha pra chuva, e é isso aí, show! Música 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 É isso aí galera, se você gostou não esqueça de se inscrever em nosso canal, dá um like aí pra gente, e é mais um Fusca que vai ser entregue pro cliente, espero que ele faça um bom proveito aí, valeu, trocar autos antigos! Música Música Música